Dani, arte marcial chinesa muito presente aqui na nossa cidade e vem ganhando uma notoriedade exatamente pela dedicação dos profissionais em aqui elevarem esse esporte tão maravilhoso. Estamos recebendo aqui o mestre Heriberto Ferreira e também alunos da sua academia que vem falar exatamente sobre o Wing Chun Kung Fu Shaolin. Professor Mestre, muito obrigado pela sua presença e sejam bem-vindos aos alunos também pela disponibilidade de virem aqui e dividir assim com os nossos telespectadores exatamente o enaltecer a arte marcial chinesa que em nossas vidas elas só têm assim a somarem. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez a TCM, o Programa Conexão. O Wing Chun foi desenvolvido por uma mulher, por uma monja chamada M.G.Mui. Pelo material que o senhor nos trouxe aqui, que a tradução é como se fosse cantar a primavera, né? Isso, isso. Porque o Wing Chun é o nome de uma mulher, uma mulher que é o... a gosto da substância que é a mulher frágil, uma mulher guerreira, essa mulher guerreira M.G.Mui. Ela era uma monja chinesa, é isso? Era uma monja chinesa. Eu vou... do princípio, quando o Tempo Shaolin foi invadido, foi destruído, tinha cinco mestres e 15 discípulos que sobreviveram a esse incêndio. Sim. E entre os cinco mestres tinha essa monja, M.G.Mui. E M.G.Mui, ela se refugiou no Tempo da Garça Branca. Lá ela conheceu o Wing Chun, que hoje nós levamos o nome do Wing Chun dessa mulher, né? Que depois foi se tornar mestra, o Wing Chun. E essa Wing Chun, essa moça estava sendo assediada, ameaçada por um valentão local. E o valentão chegou para o pai dela e disse que em determinado momento de tempo ia pegar ela como esposa. E a monja, M.G.Mui, se compadeceu e começou a ensinar ela dia e noite. Aí tem um ponto muito crucial, muito importante na arte marcial. Na arte marcial não se aprende da noite para o dia. Tem que ter tempo, disposição, disciplina e um bom sifu para orientar no caminho, na jornada. Muito bom. De uma análise etmológica, o significado de Wing pode ser expresso por anúncio do perpétuo, enquanto o Chun pode representar a superação iniciais das dificuldades para alcançar a prosperidade sob o efeito da luz. Desta maneira, a extensão do sentido do nome Wing Chun conduz ao conceito de aprendizagem proativa. Agradecer também, professor, pelo material que o senhor nos trouxe aqui para também levar o conhecimento desta arte marcial ao nosso telespectador. O mestre comentava exatamente dessa dinâmica da arte marcial, que ela exige muito mais do que um vigor físico, né? É, porque você vê, essa arte marcial não trabalha força. É diferente do norte, é todo o sul. Se trabalha a pura energia do corpo humano. Quer dizer que existe alguns... Não tem faixa, vocês podem notar que nos alunos não tem faixa. O uniforme é um uniforme simples para treino. Nós não temos graduação de faixa, como outras academias, outros estilos de Kung Fu realizam, né? E ainda, sobre a prática, exige do aluno a partir de que idade, que momento da vida ele pode iniciar o contato com a arte marcial? Para se começar o Intu, do sul, que é um pouco difícil e fácil ao mesmo tempo, porque se trabalha dentro de portais, que existe o portal de cima da cabeça, o portal do quadril, do abdômen e das pernas. São três portais. Após, quando um aluno vai para a academia, como no tempo de Shaolin, ele ia passar por vários testes para ver se essa pessoa tinha condição de aprender arte marcial. Não é logo como hoje, você vê em algumas academias, o aluno chega e fica trocando de faixa rapidamente. No Kung Fu, no Intu, já não tem faixa por isso. Porque a hora, existe um ritual, onde quando o aluno está preparado, o Sifu chama ele e chegou a sua hora. Por isso que no Intu não tem faixa, é estágio. Mestre, então é um caminho natural que o aluno, ele já tenha uma desenvoltura e uma aptidão com a arte marcial chinesa e que assim ele possa dar início de aprendizagem ao Intu. Ao Intu. Ao Intu, perdão. Ao Intu é um sistema simples e direto. Ele é voltado para uma filosofia de vida, só que muitas pessoas não entendem o Intu. Esse divido é a faixa, a troca de faixa. O Intu não tem faixa, tem estágio. Aí você pode me perguntar, mas como é dividido as categorias? São divididos em seis estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, até chegar ao sexto. E o Bruce Lee foi que divulgou nos Estados Unidos esse Intu. O Grande Mestre teve um filme também do Grande Mestre, acho que você já assistiu, já ouviu falar. Pega esse papel. Divulgou bastante o Intu nas telas de cinema. E eu trouxe alguns alunos para fazer algumas técnicas para mostrar a simplicidade do Intu. João, está aqui conosco também. Esse caminho natural do Intu, ele foi após exatamente a desenvoltura e aptidão de outras artes marciais chinesas. Eu digo isso, a apresentação, como vocês começaram a praticar. Foi um caminho natural. Bom dia a todos. Na verdade, nunca pratiquei nenhum esporte desse tipo. E também o Mestre Heriberto, como nos fala, não é um esporte. É uma arte marcial. E assim, o Intu procurei para melhorar e aperfeiçoar as técnicas de defesa pessoal. E também eu descobri algo. Em pouco tempo, sou iniciante, menos em um mês. E consegui, em pouco tempo, perder um quilo e meio. Para quem é sedentário, assim, as pessoas podem dizer, é muito pouco um quilo e meio, mas para quem era sedentário como eu, que vivia pesado, me sentindo cansado em tudo que fazia, já é um bom começo, um ótimo começo. Professor, você vai aproveitar e fazer aqui um demonstrativo, né? Isso. Pode ficar à vontade. João, por favor, me dá o microfone. Qual o aluno vai fazer o cilindral, que é a primeira forma? Certo. Esse exercício que ele vai fazer é do primeiro nível. Pode começar. É do primeiro nível. Ele já está no segundo. Aí ele está fechando o meio, o meio da linha central. O que é que é a linha central? É um meio, uma linha que passa na frente do corpo humano. A prática vai obedecer sempre a essa cadência? Ou há momentos de celeridade e de menor... Sempre ele não pode usar força. O cotovelo, vocês notam, que fica na linha central, no meio do duplex. Ele não pode jamais tirar o cotovelo, usar força. Ele usa energia. E com o tempo, ele vai trabalhar o chi, chi con, que é usado muito no Tai Chi Chuan. Não chega uma pergunta, professor, pelo WhatsApp, que o telespectador quer saber exatamente a diferença entre a arte marcial e a prática esportiva. Que são assuntos que estão diretamente ligados. Para a gente haver essa distinção entre um e outro. É porque o Wing Chun, ele foi desenvolvido para a guerra, para a autodefesa. Quando se vai competir no esporte, a regra, né? Que, vamos dizer assim, o ponto do Wing Chun é as articulações. É os pontos vulneráveis do corpo humano. É. Depois, na competição, você não vai usar esses movimentos. Porque você, automaticamente, seria desqualificado. Uma dúvida também. Existem competições... Então, não existem competições para o Wing Chun? Não, não existe. O Wing Chun, ele prepara como uma filosofia de vida. Sim. O indivíduo em si. Né? Ok. Esse movimento que ele fez, o Cilental, eu vou aplicar algumas defesas pessoais, né? Eu falei de portal, né? Sim. Pode ficar à vontade, professor. O portal é isso aqui. Eu tô andando na rua... Luciano, vem cá. Eu tô andando na rua... Sinta minhas costas. Minhas costas. E uma pessoa tenta me... Bota força. Ele vai botar muita força. Certo. Eu vou apenas cruzar o portal frontal do meu cotovelo para baixar ele. Eu não preciso... Bota força. Fazer esse movimento porque ele é mais forte do que eu. Certo. Aqui eu vou usar o portal da linha central, fazer o triângulo e fazer esse movimento. Então, alinhado a tudo isso, consegue-se também exatamente aprimorar a defesa pessoal? A defesa pessoal, que é o fundamento do Wing Chun. Fica de lado. Se ele pegar aqui no meu pulso... Do outro lado. Ele vai usar muita força. O homem... Bota força. Fica normal. Normal. A perna da frente. A direita. Bota força. O Wing Chun trabalha a energia do corpo humano. Bota força. Eu sempre mando uma pessoa forte, porque isso é uma energia circular. Ele um lado e eu do outro. Eu relaxo o ombro para o total e jogo essa energia para frente. Por mais que ele use força, por mais que ele use força, ele não vai conseguir me segurar. Porque o meu pulso, que é o mais fraco, é que está sendo mais pressionado. Pois eu vou usar o movimento da linha central, do tiro. Então há, de certa forma, uma captação da força que ele está emitindo e essa força você utiliza como uma forma repulsiva, né? Contra ele mesmo, isso. Você vê que eu sempre uso uma grave de triângulo, de pirâmide. Soca no peito. Sempre na linha central. Eu não faço como com o estilo que faz um, dois. Isso é perda de tempo. Você tem que economizar o movimento, um, derrubar com facilidade. Essa força que está vindo, ele é muito forte, ele é muito forte. Um, ele vai me arremessar na parede. Um, essa força passa direto. Eu faço isso. Simples e direto. Como do seu objetivo, na qual nasceu, então devo entender também que pode ser direcionado essa filosofia também voltada às mulheres. Olha, mulher, porque você vê... É, chuta agora, vou circular. Ó, um. Eu uso sempre o cotovelo. Uma mulher tem um pulso pequeno. Se ela fizer um, vai fechar tudo aqui. Quando ele vem com a força, um. Eu uso meus cotovelos que são mais fortes. Tanto faz a mulher como o homem. É um membro só. Mas o peso dele é diferente do meu. Se eu ficar com um aqui, um. Ele bater, vai me arrebentar todo. O impacto vai ser fatal. Mas quando ele vem, um. Faço isso. A energia contra a força. Se ele me pegar aqui dos dois braços. Eu vou girar 45 graus à esquerda. Vou jogar meu cotovelo em cima do dedo. Vou me soltar. Acabou-se o combate. Muito bom, muito bom. O nosso telespectador que acabou de chegar, né? Nós estamos aqui junto com o mestre Heriberto Ferreira e os seus alunos também, falando sobre a filosofia desta arte marcial, o Wing Chun Kung Fu. Aliado a tudo isso, não há nenhum impedimento para que os alunos também possam desenvolver as suas habilidades nas demais artes marciais chinesas. Não, não. Aí tem muito porém se o aluno quiser um Kung Fu para autodefesa, como filosofia de vida, não para esporte. Sim, sim, sim. Se ele for lutar esporte, já não dá. Ah, compreendi. Compreendi. Professor, para o nosso telespectador conhecer um pouco mais da arte marcial, ele que está nos assistindo agora, que tenha se interessado, como ele deve fazer? É, só procurar ali a Academia da Rua Coelho Neto, Bairro Boa Vista, número 40, Vizinha Assembleia de Deus. Tem algum telefone de contato, professor, que o senhor queira deixar também, mestre? 9606-4608. Ok, eu quero agradecer. Infelizmente, não temos mais tempo suficiente, mas para que a gente possa também irmos ao intervalo, ainda nos restam alguns segundos, pedir para finalizarmos aqui também com alguma dinâmica. Pode ficar à vontade, professor. Tá lá. A gente está usando o movimento de respiração, que é um movimento curto. Um movimento muito importante é o boneco de madeira, que é um instrumento crucial, original do tempo de Shaolin. tinha cento... A gente pode começar a fazer algum dinâmico, antes do intervalo, ainda tem 30 segundos ainda. Pode ficar à vontade, professor. Adriano, posicione aí para a gente visualizar. Esse boneco aqui, ele não foi feito para se socar. Ele foi feito para usar com palma da mão, fortalecer o antebraço. Notem que os dois braços, que simboliza um ataque, ele está fechado. Vamos simular aí o movimento, professor, por favor. Não aguento, não. Vamos ao intervalo, gente. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.